A justiça de Rio Preto condenou o ex-policial civil Francisco Seragusa há seis anos, dois meses e 20 dias de prisão. Ele e outras três pessoas são acusadas de extorquir quase 12 mil reais de um produtor rural em março de 2008 em Rio Preto. O grupo teria exigido dinheiro do sitiante para que fosse recuperada uma caminhonete da vítima que havia sido furtada. Na época, o ex-policial era investigador na delegacia de Onda Verde. Segundo o Ministério Público, Seragusa utilizou viaturas da Polícia Civil e permitiu que um dos comparsas utilizasse a arma da polícia para ameaçar a vítima. O ex-policial está preso preventivamente desde novembro do ano passado no Presídio Especial da Polícia Civil em São Paulo. A sentença de condenação do juiz Flávio Daciviana, da segunda vara criminal, também determina ao réu a perda do cargo público. Parabéns, mais uma vez, à decisão do magistrado. Funcionário público, eu defendo a tese. Funcionário público que está investido em um cargo público e que comete um delito, um delito grave, deve ser considerado um crime hediondo. Ediondo, é perda de cargo a bem do serviço público. É isso aí, não tem conversa. Não tem conversa. É isso aí, não tem conversa.